O que é o Antônio? O que é o Antônio? O que é o Antônio? Meu amigo, essa casa ali tem uma história, essa casa ali tem uma história, uma história grande. Aqui é essa igreja e essa casa ali foi feita por um cabo que chamava Tintino. Agora, eu não sei se Tintino pertencia a essa família de Antônio Civino, que foi o que é inconstitucível a essa igreja, porque você vê a igreja, ela é virada para lá, que a casa grande antigamente era lá. O engenho era lá, que era o engenho de Tintino e a casa grande. Essa casa grande aqui já era de Antônio Civino e o engenho, foi pertinho de Antônio Civino. Mas o dele mesmo, que era do homem que chamava Tintino, era do outro lado de lá. Então, essa casa, essa casa que tem aqui, você acha que ela tem quantos anos? Esse chalé aqui? Meu filho, não sei dizer não, meu filho, não sei dizer não, porque é muito ativo. Mais de 100? Meu, o xe, tem mais de 100. Meu avô morou nele aqui, já veio, meu avô morreu com 80 e poucos anos aqui. Meu avô não alcançou essa casa feita nova. Já passou outros cavaí, já tinha passado um nome, meu Deus, o nome do homem. Antônio Fulô, já tinha passado por essa casa. E essa casa, várias e várias pessoas passaram nessa casa, né? É por isso que eu lhe digo a você que eu não tenho uma noção de ver ela. Ela tem de 100 anos para frente muito. É uma casa que deve passar dos 300 anos. É um chalézinho, né? E a casa ali é mais velha ainda que o chalézinho aqui. O chalézinho é mais novo de tudo aqui. Porque mesmo que é uma casa grande. Então, seu Antônio, a gente agradece você. Quero agradecer também ao Cráudio, poeta, por ter escolhido essa região de Carnaíba para fazer esse documentário, mostrar as belezas, né? Nossas catingas, ponto turismo da nossa região de Carnaíba. E também, nesse momento aqui com seu Antônio, seu Antônio vai falar um pouco também das festividades do mês de junho, né, seu Antônio? No mês de junho, a festa aqui, que era uma festa muito grande, muito bonita. A gente, moleco, está aqui com 10, 12 anos aqui, rapaz. Era a maior alegria aqui, a festa aqui, quando chegava o tempo da festa. Aí agora, vem com dois anos que nós, nenhuma festa aqui para a gente não teve, não existiu. O modo é o caso desse tipo de doença que veio, né? Mas a festa aqui era muita gente, porque esse pai está aqui e não cabia a ninguém. Você mesmo sabe, você já vê festa aqui, não já? Já. E você via que aqui, isso aqui é tudo cheio de gente aqui. Que se tem gente de fora, como veio uma mulher do Portugal, aí a mulher conversando, mas eu aqui vi um repórter aqui, mas ela, ela perguntando e eu falando para ela, disse, não rapaz, ela se fez dizer que era mentira, que não, que achou até incrível, né? Existiu uma festa aqui. Foi que chegou outro rapaz e falou para ela, não, a festa aqui é grande, se você vir aqui e não cabe ninguém aqui de carro. Tem hora, uma hora dessa que você vê, isso é dança, isso é cachaça, isso é comida, isso aqui, existe tudo aqui dentro. E para você ainda que não é inscrito no seu canal, se inscreva aí no canal também, deixe o seu like. A gente tem um canal também, Repórter Carnaíba Vavaqueiro, com várias reportagens bacanas e acompanha aí todos os documentários e reportagens aqui diretamente de Carnaíba, Sertão do Pajéu.